Hora de já, tchau! Dá tempo aqui, Jairão, do Recado do Telespectador. Fala, Nico! Passando pra desejar os parabéns pra esse grande irmão, Gustavo. É um amigo que vale ouro e merece tudo de melhor desse mundo. Que Deus abençoe e te guarde. Sempre meu amigo Niquinho. Tá vendo esse chamei de Niquinha lá? É isso que eu não entendo. Isso é o Gabigol. Alô, Gabigol! É, isso é um parceirão, né? Olha lá a cara do Gustavo. Não ri, não. Você já viu esse menino rindo alguma vez, meu menino? Eu nunca vi esse rapaz rindo. Que rapaz? Que rapazinho mal-humorado, rapaz. Ah, Dani! Nossa, foi bem espontâneo. Foi bem espontâneo. É, Nico, boa tarde. O É, Nico, eu já entendi. Eu já entendi. É claro que eu não esqueci do nosso Niquinho. Que o Brasil faça dois gols em homenagem pra ele hoje. Aí, ó, vai sim, hein? Um grande abraço a todos da produção e edição. Que seu dia seja repleto de alegrias e conquistas, Gustavo. Feliz aniversário. Você sabe por que ele riu aqui, lá, amor? Tava lá no Mineirão e com a camisa do Cruzeiro. É, nós somos cruzeiros. Aí tava, né, que é o negócio que canto lá? Ah, é. Voltei! É, é. Próxima! Parabéns, País, mais uma vez. Nico, aqui é o meu neto, Lucas. Aqui o meu neto, Lucas, já está preparado pra entrar em campo. Agora o Hexa vem. Abraço a todos. Rapaz, e ele meteu um tênis aqui do top, olha lá. É o 10 também, olha lá. É o Hertinho. Se o netinho puxar você, vai jogar muita bola. Hertinho era craque. Boa tarde, Nico. Estamos ligadinhos no BG, o melhor jornal de Minas. Davi está aqui animado pro jogo do Brasil hoje. Mande abraço pra nós aqui de Patinga, bairro Betânia. Nildo, Sula e Davi. Que Deus sempre abençoe muito vocês. Amém, Sula. Um beijo pro Davi. Tá ele com a camisa azul, bonito, do Brasil ali. E lembrando que tem um jogo aí, jarão, com o povo. Vai ter que ficar comigo aqui também, né? Que dia que é, olha lá, mané? Segunda, ó. Atenção, audiência. Segunda-feira não tem nada a ver uma coisa com a outra não, tá? É. Vai negócio de negócio de Brasil, não. Brasil pra lá e o balanço geral aqui. É. Alô, equipe. Equipe coladinha comigo aqui, tá? Vira pra direita, pra esquerda. Câmera 1, câmera 2. Tudo certinho, viu? Nada de olho no peixe, olho no gato. Olho sempre aqui, ó. É. Verdade. É. Próxima. Boa tarde, meu amigo Nico. Meu nome é Cláudio, moro no Conjunto C. Fala, Cláudio. Esse é o meu filho, Johnny Carlos, torcedor do Brasil. É nóis. Torcendo para o nosso Brasil. Brasil. O brasileiro gosta de futebol mesmo, né, vai? Todo mundo entra no clima da Copa aí, ó. Próxima. Aí. Olha, jarão. Aí não, aí não tem como. Você viu o choreiro que dá no jarão? O coração dele é sensível. É que nem o meu. Se tem uma coisa que me faz chorar, é isso aqui, ó. Hã? Não, se brigar comigo também eu choro, mas isso aqui eu choro mais. Olha só. Ó. Oi, Nico. Estou aqui em GV. Olha o que nos espera para o jogo. É... O que nos espera o que, jarão? Nós todos? Ué, mas não mandou onde é que é lá? Meu palpite 2x0 para o Brasil. É nóis. Forte abraço. Olha o que nos espera para o jogo. É, rapaz. Eu tenho um amor tão grande para o Torresmo. Sério, assim. Ah, eu... É... Os meninos já estão pegando o número aí, né? Direitinho, né? Guarda aí. Faz mais uma fritada dessa para nós aí. Ó, gente. Nossa equipe está facinha aí. Se vocês quiserem marcar o lugar para assistir o jogo aí. Não dá tempo mais não, jarão. Só amanhã. Vamos terminar com esse Torresmo aí mesmo. Você está doido? Você está doido?